Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje vamos falar de um dos maiores acertos da Yamaha que tá tendo uma dor de cabeça pra algumas pessoas que tão comprando, não do produto em si, mas sim um problema que a própria empresa tá passando aqui no Brasil, lógico que deve ter ali as suas questões de frete, porque é uma moto ainda que vem por muitos componentes ainda, ela é importada, por mais que tenha uma nacionalização de algumas peças, a moto ainda vem de fora na sua totalidade, então, tão sofrendo pra entregar essa moto e com certeza vai sofrer ainda mais. Aqui na minha cidade tem um rapaz que tem a R15, eu vou ver se eu consigo falar com ele e trazer um vídeo pra vocês falando mais a respeito dessa moto, mas a R15, cara, é uma moto fenomenal, não tenho o que dizer, mas tá tendo esses problemas e adivinha o que os lojistas tá fazendo, exatamente, o precinho tá ficando, camarada, porque não tem moto pra entregar e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comenta o que você acha da postura da Yamaha. Você acha que a Yamaha precisava entregar mais moto? Porque a Yamaha, quando ela quer, ela faz, né? A Lander é exemplo disso, batendo recorde e a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? E lembrando também que se você precisar de um seguro corretor Santana, aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala o que veio pelo Garage Notícias. Vambora! Cá estamos nós no site da Yamaha, só pra gente dar uma olhada aqui, né, como é que tá a situação. E a gente pode ver que o site não está nada de novo, tá? Não tem nenhuma informação oficial da possível causa da queda da entrega da moto, tá? Então eu já tô aqui pra responder vocês, ok? E aqui já está sobre o preço, você vê que o preço é meio bugado, tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Vamos aqui dar uma resetada na página pra ver se a gente consegue enxergar o valor, o PPS da R15, ó. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Aí, apareceu. Olha só, R$ 20.990, beleza? A R15, pra quem não sabe, ela chegou aqui no Brasil com PPS na casa de 18 até 19 mil reais. É uma moto que, pra quando ela chegou, ela teve ali todo o seu problema, né, com o escoamento do produto. Teve muito problema na questão da fabricação, né, porque alguns componentes, a linha de montagem não tava meio que familiarizada. Aí entregou alguns problemas, alguns produtos com problemas bem sérios, principalmente no motor. Então, muitas pessoas foram prejudicadas a curto prazo pela empresa em relação a essa moto. Mas, vocês estão vendo que o preço tá aqui R$ 20.990. E se a gente olhar o formativo da FNABRAVE, vê que a moto ainda vende muito. Na verdade, é uma moto que mais vende aqui no Brasil, por causa do seu ticket, né, comparado às outras marcas, as outras motos dessa categoria, ela é que tem um ticket mais baixo. Então, com toda certeza, isso vai colaborar pra que ela tenha o protagonismo nessa categoria, né? Pra que ela continue emplacando cada vez mais unidades. E é exatamente o que vemos, a R15 em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que tá sendo uma primeira posição sadia, tá, meus amigos? Eu já venho acompanhando essa categoria desde o lançamento da R15, assim, pra ver como é que ia ser o desempenho. Eu já vi a R15 emplacar 1.400, 1.200 unidades no mês. E a gente já tá vendo uma queda. A cada mês que passa, a gente vê um declínio cada vez mais acentuada. E nesse mês, a gente já viu uma queda mais brusca, com, totalizando, mais de 100 unidades, tá? A gente pode ver que mês passado deu 555 unidades, 451 agora pra julho. Isso mostra pra gente que a Yamaha não tá conseguindo suprir essa moto, tá? Com relatos de inscritos aqui no canal, com uma fila de espera de mais de 50 dias pra chegada da R15. E adivinha o que tá acontecendo nas lojas, vamos dizer, exatamente. Os lojistas tá vendo que a Yamaha não tá dando conta de entregar e a procura tá muito alta. Os caras tão precificando daquele jeito. Olha quanto que tá essa R15 aqui em Votorantim, São Paulo. R$ 27 mil uma R15. A gente vê outra por R$ 26 mil, basicamente. E outras mais por R$ 25 mil. Cara, olha só pra vocês verem que coisa, que coisa, assim, maquiavélica, se a gente parar pra pensar. Por quê? A gente pode ver que temos hoje Dominar 400, Dominar 250, que já está pra chegar. Que tem muito mais potência, né? Outra pegada de moto, eu sei. A R15 não tem nem o que comparar, é uma moto esportiva. Mas quando a gente põe preço na balança, fica meio complicado, né? Sendo também que mesmo sendo da Yamaha R15, você tem um problema bem grande pra se achar peças. Principalmente na carenagem. É uma moto que, por mais que seja Yamaha, ela é uma moto importada. Até, meus amigos, essa fabricação dessa moto não é da sua totalidade aqui no Brasil ainda. Porque várias pessoas que estão recebendo a R15 estão vindo ainda com pneu indiano. Algumas não. Algumas vem com pneu indiano. Outras vem com alguns componentes. Um pouco diferente ali na questão da qualidade. E vocês sabem que quando é lançamento aqui no Brasil, todo mundo que compra na primeira leva é aquela galera que tá se expondo ao risco, né? Então, você que quer comprar uma R15, tem que abrir o olho, porque os lojistas estão precificando daquele jeito. Precificando não, né? Estão com uma política de preços daquele jeito, né? Estão com uma política de preço bem ruim quando o assunto é a moto da Yamaha, que é a esportiva mais procurada aqui do Brasil hoje. Então, só pra vocês terem uma ideia, R$ 20.990 é o PPS da R15. E se a gente puxar nas motos mais vendidas, a R15 ainda nem aparece nas R20+. E ainda assim, ela fica na primeira posição da categoria. Então, você que vai comprar, tá? Espero que eu tenha respondido. Você tem que tomar cuidado. A Yamaha, ela está com uma fila de espera gigantesca, tá? Um dos maiores acertos da Yamaha, tá se tornando um dos maiores pesadelos pra quem compra. Por quão a fila de espera em R$ 60,00? Se você precisar de uma peça, senta que você vai cansar de ficar em pé esperando, porque tem peças que não vêm tão rapidamente aqui pro Brasil. Principalmente quando se trata de R15, beleza, meus amigos? Esse vídeo não foi, de forma alguma, um vídeo pra fazer você desistir de comprar essa moto, porque é uma moto, comparado à tecnologia que vem nela, não temos nada parecido na categoria aqui no Brasil, ok? É uma moto que ela é esportiva, tem um motor girador e anda demais. Tem refrigeração líquida, é uma moto que tem uma tecnologia embarcada absurda, mas, infelizmente, por essa falta de entrega que a própria Yamaha está passando com esse modelo no Brasil, os preços estão decolando, mesmo sem ter moto pra entregar. Essa é a oferta de lei e demanda. Aí vai de nós, consumidores, se aceitamos pagar o preço abusivo que eles pedem, né? Eu sempre venho falando aqui no canal que a escolha tá principalmente na mão do consumidor. Você determina o rumo do mercado, meus amigos. Se o preço tá lá em cima, a empresa pode cobrar, pode jogar o preço lá em cima, pode pedir o valor que eles quiserem, mas se vai ter gente pra pagar, aí já é outra história. Por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que ter calma. Nós precisamos ter calma porque o interesse é deles de vender e não nosso de cobrar. Quando esse pensamento começar a mudar na cabeça do cidadão comum, eu vejo muito isso num cidadão americano, por exemplo, né? Ele sabe que o interesse não é dele de cobrar e sim do vendedor de vender o produto. Então lá, meus amigos, lá você vê que as lojas estão literalmente na mão do consumidor e aqui no Brasil é totalmente o contrário, principalmente se tratando de Honda e Yamaha. Mas esse vídeo é mais pra esclarecer um ponto que o maior acerto da Yamaha nos últimos lançamentos que teve, tá se tornando um maior pesadelo pra quem compra, principalmente na reposição de peça e na entrega da moto. Beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês num próximo vídeo. É nóis e fui!